As melhores atrações do São João do Maranhão de volta nesta quarta-feira no primeiro dia de festa do Arraiá do Povo realizado pela TV Assembleia e organizado pelo grupo de esposas dos deputados da Alema Agora em formato totalmente presencial, o Arraiá conta com uma estrutura mais ampla Nosso Arraiá agora está em uma área duplicada, nós vamos ver quase o triplo de mesas então a gente está indo para quase duas mil pessoas sentadas então o Arraiá com muito conforto, com muita acessibilidade, com muita segurança com certeza vai agradar quem vier aqui na Assembleia prestigiar A nova estrutura conta com seis barracas onde serão comercializadas comidas típicas uma arquibancada e um palco principal para apresentação de grupos folclóricos Esse ano o estacionamento do Multicenter Sebrae ao lado da Casa do Povo foi disponibilizado ao público em geral como nos anos anteriores Um estacionamento exclusivo com acessibilidade também foi disponibilizado Os nossos estacionamentos eles têm vagas reservadas para as pessoas com necessidades especiais e também as vagas prioritárias mais próximas do Arraiá a gente está reservando para essas pessoas Durante as quatro noites a diversidade de ritmos e sotaques vai invadir o estacionamento da Assembleia Legislativa A programação começa a partir das 19h e é gratuita Música 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 Música